Você, ouvinte, compraria um carro na cor laranja? Pois então saiba que cada mercado tem as suas próprias preferências. E no Brasil, por exemplo, durante muitos anos só se comprava carro preto ou prata. A preferência do brasileiro foi se alterando aos poucos e aí começou-se a perceber uma quantidade enorme de carros brancos desfilando por aí. E qual é a próxima tendência do nosso mercado? A BASF, multinacional do setor, faz pesquisas em todos os países e regiões e registrou para o mercado da América do Sul a tendência a três cores, branco, preto e laranja. Um registro interessante, pois o brasileiro então se demonstra muito conservador nas duas primeiras, branco e preto, e muito ousado, arrojado na cor laranja. Será que essa bola de cristal da BASF está funcionando corretamente?